Você acredita? Você acredita em Deus? Você acredita que a natureza de Deus é de infinita sabedoria? É de infinito poder? É de infinito amor? Você acredita que é filho de Deus? Você acredita que esse pai ama mais a um filho do que o outro? Você acredita que Deus daria um filho um pão e a outro apenas a fome? Você acredita que Deus daria um filho muita felicidade e a outro um punhado de tristezas e amarguras? Você acredita que Deus daria um filho saúde e vida longa e a outro doenças e mortes prematuras? Você acredita que Deus daria um filho imensa riqueza e a outro a mais sorde da miséria? Você acredita que Deus? Você acredita? De Manuel Lima, nosso escritor e amado ator Aqui, nosso amigo do Face Beijos, meus amigos Tchau Tchau Obrigado.